Senhor, eu sei que Tu me sonda Sei também que me conheces Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Se me assento ou me levanto Conheces os meus pensamentos Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Quer deitado ou quer andando Seres todos os meus passos Seres todos os meus passos E antes que haja em mim palavras E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conhece Sei que tudo me conhece E eu quero ouvir Erguei duas mãos Sonda ali Senhor, eu sei que Tu me sonda Senhor, eu sei que Tu me sonda Senhor, eu sei que Tu me sonda Deus, Tu me cercaste Deus, Tu me cercaste Tuas mãos em mim repousam Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Eu não alcanço Eu não alcanço de tão alta Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro, Jesus Se no abismo, se na depressão está minha alma Sei que ali está me trago E como me ama, Senhor Sei que aí eu me amarei E eu quero ouvir você agora, você, Senhor Senhor, eu sei que tu me chora Ah, Senhor, eu sei que tu me chora Ah, Senhor, eu sei que tu me chora Bem forte Senhor, eu sei que tu me chora E Ele te ama Cante Senhor, eu sei que tu me chora Amar, Senhor, eu sei que tu me amas Amar, Senhor, eu sei que tu me amas Eu quero ouvir você, termine Senhor, eu sei que tu me amas Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre, amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Na minha indecisão Se eu me perder Perder pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Viva Amigo Amigo Dois ades Dois amigos que nasceram pela fé Do cantor É a respiração Amigo É o sol depois da chuva Do operário häiri A mão A luva É a veia principal Do coração É a vida que se move É o abraço que acolhe É a peça principal da construção É a luz do meu caminho É a paz, estou sozinho Comigo eu te encontro em oração Amigo, é o sinal que o orienta É o abrigo que acalenta O despertar do amanhecer Amigo, é a estrada sem fronteira E por mais que a gente queira Não consegue esquecer É a vida que se move É o abraço que acolhe É a peça principal da construção É a luz do meu caminho É a paz, estou sozinho Amigo, eu te encontro em oração Amigo Amigo Hoje é o seu dia É um grande dia Dias e anos se passaram E você continua especial E querida por todos que a conhecem E admiram Eu gostaria de lhe fazer uma eterna poesia Poesia Que ficasse registrada em seu coração Como presente e recordação Você é um presente de Deus Luz que encoraja e faz viver És uma rosa perfumada Pura e cristalina É rocha que não se abala É como a brisa leve e descontraída És uma pessoa linda Você tem o dom de amar Tem a simplicidade A paciência E o carisma que fazem de você Um ser maravilhoso Eu te adoro E te admiro por tudo o que você é Por tudo o que você representa Pelo simples fato de você existir Que este dia Seja como o sol Brilhe com toda a intensidade Com toda a sua plenitude E magia Te desejo toda a felicidade do mundo Que hoje Seja um grande dia Que o amor Que nos uniu um dia Por laços familiares Possa nos unir sempre Você É uma grande irmã Feliz aniversário